Dê um ar pra quem merece! O Premium Auto Shopping aqui em São Bernardo vai promover uma feira de adoção de animais em parceria com a ONG 100% Proteção e vai acontecer agora, no dia 20 de fevereiro, no domingo, das 11 às 15 horas. Você sabe, adotar é um gesto de amor e os animais estão esperando por você. Pra adotar, é necessário ser maior de idade, estar acompanhado dos pais ou tutores legais, comprovante de identidade, RGCPF e residência. Eles esperam por você!